O SimComércio, Sindicato dos Logistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara comunica que os comércios varejistas autorizados a atender e com a presença de funcionários nos feriados de novembro precisam solicitar o certificado de adesão e seguir as normas da CCT, que é a Convenção Coletiva de Trabalho. A regra é para todos os segmentos representados pela entidade. Neste sábado, dia 2, será o primeiro feriado do mês, que é lembrado dia de finados. Para as empresas que ficam localizadas em ruas e avenidas, apenas em Americana o trabalho está autorizado nesta data. Nos feriados dos dias 15 e 20 de novembro, que comemora a Proclamação da República e Consciência Negra, as lojas das cidades de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste não poderão atender com a presença de funcionários. Segundo a legislação federal, o trabalho em feriados só é permitido mediante a negociação coletiva. Para o segmento em questão, o acordo entre o SimComércio e Sindicatos dos Trabalhadores prevê o trabalho em três feriados por ano. Conforme a opção dos lojistas, indicada por meio das associações comerciais de cada município, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste decidiram pelos feriados de 9 de julho, 7 de setembro e 12 de outubro de 2024. Em Americana, ao invés de 9 de julho, a escolha foi por 2 de novembro. Os estabelecimentos que já obtiveram documento para os feriados anteriores na atual vigência da CCT não precisa renová-lo, pois o mesmo é válido até a homologação da próxima convenção. As lojas que não possuem funcionários, onde somente os sócios trabalham, não precisam dessa autorização. O não cumprimento das condições para trabalho em feriados sujeita a empresa às penalidades previstas na CCT, inclusive multa. Em caso de dúvidas ou para mais informações, o empresário pode entrar em contato com o SimComércio pelo telefone 19 3462 1737. Vitória Silva para a TV Todo Dia.